Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo na minha casa, na casa da... Beiji! Gente, hoje vamos ter mudanças por aqui, vamos começar fazendo esta mudança aqui, ó. Depois quero mudar a sala, mas vamos ver aqui, vamos começar aqui com a nossa mudança na nossa bancada. Lembra quem viu o último vídeo que eu falei com vocês? Eu tava vendo pra colocar aqui na mesa, acabei desistindo de colocar na mesa. Vou fazer aqui, eu vou fazer hoje, a meta do dia é, meta do dia, completar aqui, essa bancada aqui e fazer ela de inox, né? Então, deixei ela assim pra vocês verem o nosso antes e depois vocês vão ver o depois como vai ficar. Então, a princípio eu vou fazer essa parte aqui, essa tirinha aqui também, tá, gente? Eu tava vendo, eu acho que eu não vou conseguir arrancar ela toda essa coisa, vamos ver como é que vai ficar. E a parte aqui de baixo eu vou ver depois, que talvez eu vou fazer também o acabamento aqui embaixo. Daí vai ficar todo ele assim de inox, certo? Daí, eu até tava vendo ontem, peraí. Primeiro de tudo, né, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, venha se inscrever, venha aqui, entra na minha casa, venha aqui me visitar, venha aqui... Temos vídeo, gente, de segunda a sábado aqui no canal. Tô tentando colocar às 11 horas, mas não estou conseguindo sempre. Então, acho que até vou tirar ali da capa, que é às 11 horas, mas todos os dias, de segunda a... Todos os dias, dias não, né? De segunda a sábado temos vídeos aqui no canal. Aqui da nossa rotina, do dia a dia, receitas, o que a gente vai fazendo aqui, essas mudanças. Eu sou uma pessoa que ama demais mudar as coisas aqui em casa, gente. Quem me acompanha já sabe, que eu até falei, que os meus móveis deveriam ter o quê? Rodinhas no pé, porque fica mais fácil, né? Muito mais fácil pra sair mudando por aí, né? Mas tudo bem, eu boto nas costas, tipo formiguinha, e vão carregar, né? Mas se tu gosta de vídeo assim, gente, vem pra cá, venha fazer parte, né? E que eu consiga, né, tirar um sorriso do teu rosto, que eu consiga alegrar um pouco o teu dia. Isso daí, pra mim, já vai valer muito a pena. Me conta aqui quando você chegou aqui no canal. Fala aqui pra mim, tá bom? Vamos, então, mudar. E assim, eu tava vendo ontem umas fotos, né? Joguei ali na internet, fotos de bancadas, cozinha com inox e amadeirado. Gente, tem uns que ficam muito bonitos. Então, espero que fique desse jeito. Eu comprei um papel adesivado, um plástico adesivado. Deixa eu pegar ele ali pra te mostrar. Este é o plástico adesivado que eu comprei. Olha só, ele é no inox, ele tem essas... Tá vendo esses desenhinhos? Não sei como é que chama, né? E na internet, né, quando você vê, ele fala que pode... Se coloca um negocinho aqui com fogo, ele não queima, né? E eu vou te falar que eu já testei antes. Já testei. Depois daquele dia, né? Eu já tinha testado antes, mas depois daquele dia que pegou fogo na minha chaleirinha, né? Então, pensei, né, comigo, né? Vai valer mais a pena ainda, né, gente? O negócio é o seguinte, não façam isso em casa, tá, gente? Eu, né, vou fazer aqui nessa pontinha aqui, que é onde eu já fiz também, só pra vocês verem. Olha aqui, gente. Não pega. Tu tá vendo? Ele não pega fogo. Ó. É muito sensacional, gente. Ele continua normal. Normal. Muito sensacional. Lógico que eu não vou colocar fogo nessa bancada, mas é interessante saber, pelo fato, né, que nem aconteceu aquele dia aqui, mas é uma coisa mais rara de acontecer, ou alguma coisa quente, né? Sei lá. Eu fiquei apaixonada, né? Tanto que eu queria também pra minha mesa, né? Mas vai ficar uma coisa, acho que, muito estranha colocar na mesa também. De repente, depois, quando eu tiver mais colocado, se eu decidir, a gente coloca, né? Mas, por enquanto, a decisão é não colocar. Vocês viram até que o Jace também falou que era pra não colocar, né? Vou guardar esses remédios aqui. A Carol tava bem resfriadinha essa semana, ela tava tomando medicamento. Agora, graças a Deus, já liberou. A gente chega nessa época, né, de outono e inverno, sempre acontece isso, né, gente? Já começa o nosso organismo, né? A gente vê essa semana, gente, de dias que tava com 30 e poucos graus. E agora já tá friozinho. Eu tô com a manga assim, ó, mas eu tô com friozinho. Mas porque eu sei que logo que eu comecei a arrastar as cores, eu vou limpar ali por trás dos balcões ali, já vai ficar calor. Então, não adianta eu colocar um casaco agora, né? Mas a Carol... Ai, nem falei pra vocês, a Carol não tá em casa. Ela foi na casa da Dinda dela. Eles vieram até um pedaço ali, buscaram ela. E ela foi até na casa da Dinda dela brincar com a Laurinha. Então, estou sozinha em casa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. But through a lot... Larrei aqui, gente. Depois eu vou vir aqui esfregando. E eu vou tirar agora esse aqui, gente. Que foi a faixinha, né? Que eu fiz pra fazer o acabamento na parede de quando eu coloquei esse aqui. Então, agora eu não vou mais precisar dele, né? Nossa, gente. Esse aqui é tão... Olha aqui. Tirando da parede, ele ainda tem grude. Tu não tem noção como esse daqui é bom. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. Gente, eu achei... Como foi difícil pra mim tirar da parede, eu achei que aqui ia ser também bem difícil. Mas olha isso aqui, gente. Aqui ele tá saindo inteiro. Eu acho que o que acontece é porque o MDF, eu acho que ele foi passado na época... Tipo, foi laqueado, que eles falam, sabe? Feito uma pintura. Porque tem umas partezinhas aqui que ele não saiu. A parte que era branca da pintura dele antes, né? Então, a parte que ele grudou bem... Lembra que eu mostrei pra vocês o quanto que ele vinha com grudinho da parede? Ele veio trazendo aquela... A película anterior. E olha que lindo que ele... Lógico, né? Olha aqui, né? Mas olha que lindo que ele era já mesmo sem ter aquele laqueamento dele, né? Porque, ó... Aqui você vê como é que ele é o MDF em si. E aqui você vê o MDF ele laqueado, né? Que ele era desse jeito aqui também, entendeu? Então, ele tem um brilho diferenciado, sabe? Mas, enfim, né? Pra mim, isso aqui já tá me ajudando bastante. Olha só que bacana, gente. Que bacana. Tá sendo bem fácil. Eu tô com uma caixinha aqui, ó. E tô colocando tudo nessa... Eu achei que tava gravando, não tava gravando nada. Não tinha clicado no lugar, gente. Olha só. Tô aqui aplicando, tá? Comecei a aplicar. Aqui, ó... Ele tem um pequeno defeitozinho aqui, tá vendo? Aqui, ó... Foi na hora que foi enrolado ele. Deu uma amassadinha e pegou aqui. Mas, depois, ó... Vou tentar, ó... Mesmo passando a unha, a gente não consegue. Mas, enfim, gente, ó... Vai ficar muito bom. Aqui é só questão de limpar mesmo. Tô passando agora... Espichando ele, né? Com paninho. E aqui, gente, vai ter lugarzinhos que nem tá inchadinho aqui. E aqui tem uns picotezinhos, né? Que ele vai ficar assim. Vai dar pra gente ver uns pontinhos assim, sabe? Mas vai ficar muito bom, gente. Vai ficar. E aqui, gente, vai ter lugarzinhos. Falta acabamento ainda, mas colocando os dois aqui um do lado do outro já consegue ver a diferença, gente. Como eu amei esse resultado aqui. Vamos ver depois que não tiver com a bancada toda pronta. Mas já gostei desse resultado. Tem aquelas erupções que eu falei pra vocês, né? E eu tenho que fazer o acabamento aqui, tá? Mas eu vou fazer o acabamento depois. Eu tiro faixinha. Uma faixinha pra colocar aqui, outra faixinha pra colocar ali. Na parte de baixo, eu falei pra vocês que eu ainda vou ver, né? Como é que eu vou fazer. Mas, então, agora eu vou encapar esse daqui. Gente, embrulhadinho. O fogão foi um dos que deu mais trabalho por causa dos recortes. Aqui, ó. O fogão também é um dos que tá mais machucado. Essa parte aqui dele tá bem machucada. Já até anoiteceu. Carolzinha já chegou. Agora, gente, eu tô fazendo aqui. Porque a minha ideia foi a seguinte. Pegar e fazer esse contorno aqui também. Entendeu? Aproveitar. E só pra dizer pra vocês. Foi um rolo. Um rolo eu gastei. Pra cá, pra cá, pra cá. Fiz os rodapés também. Ó. Fiz aqui. Olha só que lindo que ficou ali. E fiz os rodapés também. Ali falta um tantiquinho pra mim colocar ali. Que eu tenho que colocar ali. Mas, olha só, gente. Daí, depois eu vou ficar faltando aqui, né? Colocar. É. Modificar essa parte aqui. Mas, daí, por enquanto. Ó. Aqui, talvez vocês estejam achando meio estranho. Mas, assim. Depois, quando tu coloca ele aqui, gente. Olha só. Olha aqui. Daí, com as coisas aqui, tudo. Sabe? Depois a gente vai vendo. E qualquer coisa, no futuro, se eu não gostar. Depois a gente tira, né, gente? Mas, eu tava com muita vontade de colocar aqui também. Daí, aqui. Ali. Até aqui. E, daí, aqui, eu quero fazer a tira assim. Mas, eu não sei como é que eu vou fazer a tira assim aqui. Então, talvez, agora, eu só coloque a tira aqui. Porque, aquilo ali, ó. Eu não consigo tirar. Olha só, gente. A louça do meu almoço, café. Tá aqui ainda. Porque, eu... A cabeça, café da tarde, nem tomei. Porque, eu tô nessa ali daqui. Dei roupa, tudo, né? Lavando roupa. Mas, olha só, gente. Tô amando. Gente do céu. Deixa eu te falar. Que, quando eu comecei a colocar, eu comecei a ficar na dúvida se ia ficar legal ou não. Mas, agora, eu tô extremamente apaixonada. Sabe o que ele tá me lembrando? Cozinha industrial. Cozinha de restaurante. Eu já trabalhei em restaurante, né? Porque, as bancadas são assim de inox. Gente, eu amei. E, daí, aqui, nas tomadinhas, gente. A casinha das tomadinhas. Essas coisinhas aqui. Eu quero colocar de inox, né? Passar o inox também. O Jason já queria que fosse preto. E, aí, a gente tá ainda conversando. Meu Deus, mas olha só. Gente, eu não sei o que vocês acharam, mas eu tô apaixonada. Prontinho, gente. Olha só como ficou. Amanhã, né? Vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou gravar amanhã ainda pra esse vídeo. Pra eu finalizar amanhã. Mas, só pra mostrar pra vocês aqui como ficou aqui em cima. Então, eu já terminei. Daí, surgiu a dúvida entre o já. Essa gente pegou. O que que eu fiz aqui, gente? Ó, eu encapei esse daqui com... É, desse aqui. Só que eu não gostei muito do jeito que ficou. Então, eu peguei e coloquei aqui, ó. Uma pretinha que eu tinha. E eu gostei da pretinha. Então, a gente... E só que eu também coloquei as branquinhas aqui. Então, tu vai ver que tá bem colorido. Que a gente vai decidir. Se a gente vai deixar eles branquinhos. Ou vamos encapar de pretinho. Entendeu? Daí, a gente tá pensando. Até tu quiser me dar a dica aí. Como que tu acha que ficaria melhor, tá? Porque daí, daquele jeito ali. Aquele ali, bem a gente precisava mesmo encapar. Porque ele, gente... Tá quebrado. Então, eu preciso também comprar um outro pra ele. Então, daí assim, encapando, ele ficou mais, né? E ficou mais escondidinho. E daí, eu passei. Então, aqui, lá e aqui, gente. Ó, daí ficou toda essa volta aqui. Eu amei demais como ficou... Oi, tá desfocando. Tá desfocando pra caramba, né? Mas eu gostei bastante. Olha só, gente. Como ficou lindo. Já tô me imaginando cozinhando aqui. Tirando foto pra vocês aqui, gente. Ai, que lindo, gente. Tô apaixonada. Eu amei demais. Aí, daí, eu fiz ali embaixo também, né? Tá vendo? Ali também. Daí, aqui. Eu fiz só um tantinho até aqui. Eu preciso fazer esse resto. Tem que tirar esse resto aqui. E tem que tirar daqui, tá? Mas, daí, hoje eu não vou fazer, gente. Olha só o horário que tem já. 15 pra 1. Amanhã cedo tem missa. 7 horas da manhã. 7 e meia da manhã eu tenho que estar... Começa a missa. Então, mais 7 horas tem que estar lá na igreja, né? Mas olha como é que ficou. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que hoje eu não gravei nada pra vocês, né? Ontem eu finalizei. Daí, hoje, eu fiz até uns vídeos lá nos stories mostrando pra vocês como que tinha ficado essa parede. Se por acaso eu não gravei ontem pra vocês como é que tinha ficado esse lado aqui da parede, eu vou colocar essa parte dos stories aqui só pra vocês darem uma olhada. Ele tinha ficado todo retorcido. O que eu tava falando contigo, né? Essa parte aqui, ó, eu vou tirar ela. Essa parte aqui e aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e vou refazer essa parte aqui, entendeu? Muito bom. E aqui, ó, no fogão, eu fiz esse acabamento assim, ó. Tá vendo? Então, ele segue daqui e vem pra cá, né? E daí, aqui, como ele deu essa entortada, o acabamento também não ficou tão bom. Então, também vou arrumar esse acabamento aqui. Então, o que que eu tive que fazer? Tive que tirar e coloquei outro aqui, tá? Daí, agora, eu tô refazendo aqui a canaleta, o rodapé, né? Que aqui, ó, ficou super perfeitinho. Ó, lógico, tem assim umas, né? Mas ficou muito bonitinho. Só que aqui também não tinha ficado legal. Mas agora, olha aqui. E daí, eu tirei aquela telinha preta que tava aqui. Não gostamos. Coloquei a branquinha. Amarelada. E já deram dica ali também, aqui no Instagram, gente, hoje, dizendo sobre que tem cinzinhas, né? Que talvez as cinzas ficaria legal. Porque, na verdade, assim, eu poderia encapar, pintar, né? Mas essa aqui tá quebrada. Eu vou ter que comprar pra cá. Então, a gente vai ver, né? Por enquanto, vai ficar assim, tá, gente? Já tô amando aqui demais como é que ficou. Dá aquela agonia de ver assim, daquele jeito, né? Mas, enfim. Eu tentei limpar, gente, usando o multiuso. Deu, ficou melhor com o multiuso, né? Usando o multiuso. Que tem dicas, né? De usar o multiuso pra fazer essas limpezas. Só que, esse amarelado do tempo, do sol, porque bate muito sol aqui, também a gente não vai conseguir tirar. Que nem aqui, olha só, gente, esse daqui, ó. Na época que ficava o móvel aqui, ele pegava bastante sol aqui, ó. E aqui não pegava. Então, eu tirei, aqui ficou certo. Eu até poderia pegar esse e trazer pra cá, mas também não me adianta muito. Mas, se bem que quando eu comprar, vou ter que comprar pra trocar tudo. Até aqui, a minha vontade era trazer a faixa e trazer até ali. Mas, vamos finalizar aqui mesmo, que é só na parte daqui. Deixa a área da mesa diferenciada, né, gente? Até eu quero pegar e imprimir um outro quadro ali pra completar todo esse quadro aqui da nossa santa ceia, né? Enfim, gente. Mas, tô amando como é que tá ficando. Falta fazer aquele fechamento ali do rodapé. Fazer o rodapé e essa partezinha aqui da pia, tá? Aqui na pia, gente, olha só. Essa partezinha aqui, ó, tá me dando trabalhinho. Até puxei a pia um pouco mais pra cá. Ele tá me dando um certo trabalho aqui. Mas, vamos ver como é que vai ficar. Ó, gente, aqui também, ó. Tá vendo aqui o trabalho, o probleminha que ele dá aqui, ó? Eu não sei. Ele fica vindo arzinho aqui, entendeu? Eu não sei o que fazer. Enfim, gente. Acabei não voltando mais aqui pra gravar pra vocês. Agora, nós estamos no outro dia. No dia que eu tô editando esse vídeo que vai entrar hoje pra vocês no canal. Fiz, então, ali também o rodapé. Aqui também, tudo certinho. As tomadas continuam, essas tomadas ali, né? Mas, estou apaixonada, né? E para encapar, gente, passar aqui nas bancadas e fazer essa parte de baixo, foram três rolos. Cada rolo eu paguei R$12,00. Então, no total, deu R$36,00 pra fazer toda essa modificação, gente. Me diz. Se não saiu muito em conta, gente. Eu amei demais o resultado e num valorzinho, né? Bem baixinho. Aproveita, gente. Se tu ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra vir acompanhar, né? A gente usando essa cozinha, fazendo receitinhas, fazendo comidinhas. E aqui na nossa casa, né? Vivendo aqui. E como eu te disse, né? Eu quero sempre trazer aqui coisas boas. Coisas pra te alegrar. Coisas pra te trazer alegria na tua vida, né? Coisas pra te inspirar. Coisas pra te fazer bem. Pra tirar um sorriso do teu rosto, né? Se tu não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve, tá? E se tu já é inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Não esquece que eu te fiz uma pergunta lá no início, né? Quando que tu chegou aqui? Comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau!